E pra você que curta o forró, oh meu amor, meu parceiro, parra, parra, parra do badim, o pé do sucesso, já, já, e tá com a gente Paredinho Rio Black Dins, Paredinho Abacurim, ô potência, mano, vem, 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 paredinho, essa bubara, paredinho, a caveira, o baracatita, chama, 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 paredão é muito pesquisa, meu parceiro, o Rio gosta, tá com a gente, bora, Loto Cd, vamos lá, Black Cd, chama papai, Opa, não é a boa, parra, buba de um nome, o pé do sucesso, Bora, convenida assim comendo, meu parceiro, Márcio e Matheus, Paredão, já, tá com a gente, Diego Sonde, Morana Nova, o homem é moral, Bora, Gegê de Botiretama, o homem do golfe, hein, golfe do Gegê de Botiretama, chama, Tone, Sonde, Pairi, manda, bom, bora, Dudu malcriado, Dudu do Paredão, malcriado, tá com a gente, chama, papai, chama, Barra do badim, o pé do sucesso, só passando o som, Grava, Jornil, Produções, o rei do fã, Beca é o feita do céu, tá, forzeiro, tá em São Paulo, meu parceiro, Chão! Oh, maravilha, boa! Chama, 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 Jota, Jota, Serais, tá com a gente, Jorge, Holanda, Jota é o parceiro, chama, papai! E hoje é sexta-feira, dia de torraçalado, Davi, curto de rapariga e fuma cigarro ao contrário, Vê se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga, brilhar com mel, mandar peito pra ex-pelada, com três de um hotel E hoje é sexta-feira, dia de torra salado Davi curta em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga, velha com mel Manda peito pra ex-pelada com três de uma tela Sextou, 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 eu sei E já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que sentou tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que sextou tu vai sentar mais uma vez Chama, chama, barra do badim O perro do sucesso, papai Em nome da ReBlack Jeans E hoje é sexta-feira, dia de torra salado Davi curta em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga, velha com mel Manda peito pra ex-pelada com três de uma tela E hoje é sexta-feira, dia de torra salado Davi curta em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga, velha com mel Manda peito pra ex-pelada com três de uma tela Sextou, 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 eu sei E já que sextou tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei E já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que sextou, tu vai sentar mais outra vez Parra, parra, é parra do badim O berro do sucesso Chama, chama, chama Grava Jorge Produções, o rei do forró Vai papai O Berendazinho, como era, tá com a gente Para o Romário Costa Samba do frango, nome dele Vinícius Davi, tá com a gente É, Luiz do Gelo, meu parceiro Matheus, que é o Romário Bora fazer mais uma Pra apaixonar os corações Mais uma composição do Raqueiro Sérgio Nio Raqueiro, pisadinho federal Bora falar de amor Que tal a gente parar com isso Ficar de boa, deixar desse vício Brigar assim não combina com nós Que tal brigar debaixo dos lençóis Bem agarrado, boca com boca Na confusão eu tiro a sua roupa E nessa hora eu posso te bater Você vai gostar e sentir mais frágil E vai dizer que ama Brigar de amor é em cima da cama E se eu te ver chorando Não é tristeza, só o amor reinando E vai dizer que ama Brigar de amor é em cima da cama E se eu te ver chorando Não é tristeza, só o amor reinando E a gente se desculpando Que tal a gente parar com isso Ficar de boa, deixar desse vício Brigar assim não combina com nós Que tal brigar debaixo dos lençóis Bem agarrado, boca com boca Na confusão eu tiro a sua roupa E nessa hora eu posso te bater Você vai gostar e sentir mais frágil E vai dizer que ama Brigar de amor é em cima da cama E se eu te ver chorando Não é tristeza, só o amor reinando E vai dizer que ama Brigar de amor é em cima da cama E se eu te ver chorando Não é tristeza, só o amor reinando E a gente se desculpando Não é tristeza, só o amor reinando E se eu te ver chorando E se eu te ver chorando E se eu te ver chorando Alô galera da Empódica Alô Sérgio Parceiro Alô que eu tô com nojo da tua cara E não quero te perder de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Onde você tem esse? E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar 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 Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Aqui eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Aqui eu vou correndo te encontrar NKZ é a loja que me verte Alô, Atila Mourão, Doutor Mourão, Leão dos Retalhos Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da chada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei bem alto, feito gavião Agora eu tô de volta aqui no meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade O meu lugar no meio do mato Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade O meu lugar no meio do mato Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem Eita porra roçada Bora top e balada, Zé João Bora, meu parceiro Anderson Pra tu Ander, Zé João Alberim, ágil e sala e moral Vai lá nasci e me riu Tava a casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus juros, aí eu saí da roça e ganharam o mundo Eu voei bem alto, feito o gavião, agora eu tô de volta aqui no meu sertão Abra a ponteira da fazenda, tava morrendo de saudade O meu lugar no meio do mato, porque sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a ponteira da fazenda, tava morrendo de saudade O meu lugar no meio do mato, porque sou apaixonado, tava lá só de passagem Bonificadora Caxerão, meu patrão de van, estou de céu, de santo que mereceu Bora salveando publicidade, meu parceiro moral, ora Tere, que acessou de um bom dia, show Abra a ponteira da fazenda, tava morrendo de saudade O meu lugar no meio do mato, porque sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a ponteira da fazenda, tava morrendo de saudade O meu lugar no meio do mato, porque sou apaixonado, tava lá só de passagem Bora meu parceiro, René, deixa a garota, vamos juntos, René Carlos Fraga, Boratinho Mamute, o rei da vaquejada Boatinho de empresário, Nilo Bahia, parceiro Coriaco Mix, Thiago Mix, no caos, no caos Junto com o Relativo Mix, é junto Para Lounge CDS e Black CDS Eu não sei o que está học드�ida, tem Oьяco Mix, que vão ser um bom dia, tem Me alegro, tem Eu não sei o que está